Olá Guilherme, olá a todos! Hoje o programa é cidadão vindo mais uma vez na rua Fagundes Varela. Estivemos aqui mostrando a situação desta rua quando então teve de ser interditada por uma cratera que havia neste local devido então a uma mina de água que vinha lá de cima caindo então, terminando de cair então neste espaço aqui no meio do cruzamento. Nós estamos retornando para mostrar como está a situação da rua aqui onde o trânsito já está liberado. O pessoal já está usando aqui esta via e solução dada ao problema que aqui acontecia. Agora então, tanto a Fagundes Varela quanto a rua subindo à direita então onde também estava interditada porque as máquinas vieram fazendo os reparos desde a esquina de cima até o buraco que se encontrava aqui embaixo. E agora vocês podendo acompanhar então pelas imagens como está toda esta rua toda bonitinha, tudo em ordem, somente esses dois buracos no final da rua que ainda estão aparecendo em nossas imagens que ainda irão ser consertados. Então, mais uma matéria informando os condutores e todas as pessoas que por aqui fazem uso dessa via que o trânsito está liberado, que está tudo normalizado a situação e ainda dado a solução da água que vertia lá de cima fazendo toda essa cratera que vinha até aqui embaixo. Mais uma matéria, Guilherme Picunas? E nós voltando, continuando com o programa É Cidadão!